Lanternas Já há algum time rolava um humor de que ia sair uma série dos Lanternas Verdes Saiu um filme lá em 2011 que é uma bomba, é uma bosta Era pra ser o começo do universo compartilhado da DC Mas flopou, ficou uma merda, ninguém gostou e eles ignoraram É um filme com o Ryan Reynolds Inclusive o Ryan Reynolds, pais de Deadpool, ele zoa pra caralho a participação dele nesse filme Então, assim, ignorem o filme do Lanterna Verde 2011 Mais recentemente saiu vários rumores de que ia sair uma série dos Lanternas Verdes Ia trazer vários Lanternas Verdes humanos De vários períodos do tempo, assim, patrulhando a Terra e tal Foi descartado isso aqui, pelo visto, tá? O James Gunn falou que vai ser uma série focada no Hal Jordan e no Joe Stewart O que pra mim é legal, porque são os dois melhores Lanternas Verdes, na minha opinião Humanos, pelo menos, né? É... E vai ser na vibe policiais espaciais na Terra investigando crimes alienígenas Então uma pegada meio máquina mortífera, sabe? Dupla de policiais Uma pegada meio MIB com policiais investigando crimes alienígenas Certo? E o James Gunn falou que vai ser uma vibe meio True Detective Então vai ter um grande mistério que vai se ligar com o universo DC como um todo Não tem nada de estreia confirmada, mas é uma série que deve chegar no HBO Max E, cara, essa vibe de True Detective é foda, né? Imagina os Lanternas Verdes na Terra investigando um mistério alienígena E, de repente, eles descobrem que o bagulho é muito mais cabuloso E vai entrando num mistério, numa trama investigativa foda O que é muito legal, porque traz essa pira dos Lanternas Verdes Como, de fato, policiais intergalácticos, né? Policiais do espaço, né? O que é uma boa metáfora para os Estados Unidos Que acha que é a polícia do mundo, né? Os Estados Unidos tem que patrulhar o mundo Garantir a paz e a ordem no mundo, né? Os Lanternas Verdes são essa metáfora Para o imperialismo estadunidense Elevado ao extremo, né? Que agora eles são policiais do universo inteiro, meus amigos Mas deve ser legal essa interação aí do Hal Jordan e do John Stewart Que eles são bem opostos, assim Então fica meio essa pira meio máquina mortífera mesmo, né? E, cara, Lanternas Verdes, tropa dos Lanternas Verdes Também tem coisa pra caralho para ler nos quadrinhos, assim Mas aqui é uma separação de algumas coisas Showcase, volume 1 A edição 22 De 1959 É a estreia do Hal Jordan nos quadrinhos É o primeiro Lanterna Verde Não é, desculpa É o segundo Lanterna Verde Isso aqui já é na Era de Prata Mas é a estreia do Hal Jordan E daí Dessa mitologia da tropa dos Lanternas Verdes Porque o primeiro Lanterna Verde que é criado É na Era de Ouro ainda E não tem essa mitologia espacial Não tem tropa de Lanternas Verdes É mais uma lanterna mágica Que o cara encontra e vira Lanterna Verde Com poderes e tal Tales of Green Lantern Corp Annual Número 2 De 1986 De 1986 Eu coloquei aqui porque é uma história do Alan Moore E envolve toda a questão ali do Amarelo Não tinha ainda a tropa do Sinestro Que é a tropa dos Lanternas Amarelo Mas tinha essa questão dos Lanternas Verdes com o Amarelo Que o Amarelo é a fraqueza dos Lanternas Verdes e tal E é uma história bem legal assim Do Alan Moore Falando em Policial Galáctico Tem um arco nos quadrinhos Que chama Lanterna Verde Policial Intergaláctico Que é recente até de 2019 Escrito pelo Grant Morrison E traz aí De fato o Lanterna Verde O Hal Jordan se não me engano mais focado nele Como esse policial do espaço mesmo né Como essa patrulha do universo Aí eu trouxe duas histórias dos anos 70 também Que eu acho bacana pra trazer essa questão O James Gunn falou que É uma parada bem terrestre Se passa bastante na Terra Então eu trouxe duas histórias bacanas Do Lanterna Verde na Terra Que é o do Lanterna Verde É... Que é do Lanterna Verde e Hal Jordan Que é a Lanterna Verde Número 87 de 1971 E Green Lanter Ou Lanterna Verde 76 de 1970 Ambos escritos por Daniel Neal e Neil Adams Que são também dois monstros sagrados dos quadrinhos Nessa história Nessa história o... O Lanterna Verde Ele tá na Terra Nas duas Na primeira ele tá na Terra E ele vai dar um rolê Com o Arqueiro Verde E ele salva um homem negro lá E aí a galera começa a vaiar ele E tacar coisa nele Na verdade ele não salva né Ele ajuda a polícia a prender um... Eu não lembro direito a história Mas enfim Envolve violência policial E envolve um homem negro Clássico dos Estados Unidos né E aí ele... Ele salva essa pessoa E aí ele fica esperando aplausos assim Tá ligado? Tipo... Heróizão E a galera começa a vaiar ele Tacar coisa nele assim Tacar lata Tacar pedra nele E ele fica puto E aí o... Arqueiro Verde fala Mano você não tem porra nenhuma né Você fica lá no espacinho voando Em cima das nossas cabeças Você não entende as opressões Que as pessoas passam aqui bichão É outra fita aqui embaixo Aqui embaixo as leis são diferentes Como diria Biquini Cavadão né Então... Ele dá um rolê aí Urbano com o Arqueiro Verde Pra entender mesmo As mazelas do homem comum Da pessoa comum né O 87 é a estreia do John Stuart Nos quadrinhos O 87 é a estreia do John Stuart Nos quadrinhos E o 76 é essa história toda Que eu expliquei pra vocês E aí... É... Tropa dos Lanternas Verdes Volume 3 É a run Dos caras aí no... Dos 952 E o volume 1 A edição número 1 Dessa revista de 2011 Traz essa questão Da tropa dos Lanternas Verdes Como polícia assim Então tem o Guy Gardner Se não me engano E o Hal Jordan Ou o Guy Gardner John Stuart Acho que é o Guy Gardner E o John Stuart Eles dão um rolê Patrulhando o setor lá Espacial E eles contam histórias Assim da tropa Dos Lanternas Verdes E tal E como eles são policiais E tal Bonzinhos E os caralho Então é isso E aí... E aí... E aí... E aí...